Venha se aventurar com a Venturiba. Natureza, gastronomia e muita emoção, tudo isso é Venturiba. Experiências únicas em meio à Serra da Mantiqueira, com diversas trilhas para todas as idades. Descubra a Mata Atlântica em uma caminhada relaxante ou uma cavalgada, entre muitas outras opções, sempre com o melhor da gastronomia local ou um piquenique gourmet nas montanhas. Desperte os seus sentidos com a Venturiba.